E aí pessoal, é um acerto com vocês, bem vindos ao Emanuel, quem fala com vocês é o Matheus No vídeo de hoje eu tenho duas notícias gamer para vocês, a primeira é sobre a franquia Sword Art Online ganhou um novo jogo de mobile E a segunda notícia é como colocar um SSD no seu Playstation 5, então para saber tudo sobre essas duas notícias Fique no vídeo até o final, aproveitando já deixa aquele like e também se inscreva no canal, e bora aí para o vídeo Bom pessoal, a primeira notícia que eu trago hoje para vocês é sobre Sword Art Online Então quem conhece o anime aí, curte bastante, eu curto bastante o anime E também tem vários jogos aí de Playstation, já teve até que o Xbox acredito que já teve, eu joguei só no Playstation Porém, já teve vários jogos da franquia, do anime E agora está completando 10 anos de franquia, e a Bandai Namco, que é a desenvolvedora, que faz os jogos Principalmente jogos de anime, principalmente jogos de anime, eles desenvolvem Eles vão estar lançando Sword Art Online, Viren's Shadow Que é um jogo que vai ser lançado para mobile, aí em 2022 Dando, comemorando os 10 anos da franquia O jogo já tem história, a história vai ser mais ou menos que eles vão estar num café lá, o que lhe de seus amigos deles E eles vão escutar uma história que em um dos jogos, as pessoas estão sendo atacadas por algum usuário E estão perdendo suas memórias após serem atacadas Então que tu vai, como sempre, meter o nariz onde não é chamado E vai lá tentar achar o culpado disso aí por conta própria E logo em início eles são atacados e aí os acontecimentos começam a acontecer no jogo Então mais ou menos essa história, eles vão atrás de um usuário que está atacando as pessoas E roubando suas memórias Então vai ser interessante, eu acho que os jogos da franquia são bons Não lembre de ter algum jogo de celular dessa franquia Porém agora vai ser o primeiro, então pode ser sim que for gratuito ali, que eu acredito que vai ser gratuito Você está adquirindo, talvez possa estar trazendo aqui para vocês estarem dando uma olhada no jogo também Lembrando que o pré-download já está disponível, então nas lojas do Android e do iOS vai estar disponível esse jogo Bom pessoal, agora a segunda notícia que eu trago hoje para vocês é sobre o Playstation 5 Então a Sony divulgou um vídeo de introdução, vamos dizer assim, para as pessoas adicionarem um SSD no seu Playstation 5 Eu vou extrair aqui o vídeo, ele é 23 minutos e pouco, mas eu vou estar cortando algumas partes E como ele é todo em inglês, eu vou estar só meio que resumindo o que o cara está dizendo Para facilitar para vocês também Então eu vou trazer aqui o vídeo, espero que vocês gostem E comentem qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida Que eu vou estar ajudando vocês também Então aqui pessoal, temos aqui o Playstation 5 Eu vou fazer uma demonstração só básica Primeiro eles vão trazer aqui o que o SSD tem nele Então é uma parte térmica ali que precisa dessa parte térmica para estar instalando ele Não adianta que o SSD ele tenha essa parte térmica que pode queimar o seu SSD Então aqui você vai precisar uma chave Philips também Vou pular essa parte Então instalando, você vai virar aqui o videogame Pegando o símbolo do Playstation 5 e virando ele de cabeça para baixo Ah é, lembre também de tirar todos os cabos e os Deixar ele fora da luz né pessoal, não vai deixar ele na luz E lembre que o Firewall dele tem que estar atualizado também Então vocês atualizam o videogame antes de fazer essa instalação Garanta todas as atualizações prontas E depois vocês podem estar fazendo essa Tirar a tomada, deixar também sem luz Sem eletricidade né E depois virando ele de cabeça para baixo Você vai puxar ele na parte Então aqui eu vou mostrar as setinhas Então vai puxar essa parte e essa parte Para poder remover essa placa Então como está sendo mostrada na imagem Foi bem interditiva essa imagem Então aqui é ele internamente sem a placa Após isso você vai virar ele para a sua direção E está vendo essa capinha que está mostrando ali Você vai usar aquela ferramenta para tirar esse parafuso É bem simples Tenha cuidado né pessoal, porque é um videogame que custa caro A chavezinha já está ali pronta Então ele tem vários espaços Para vários tamanhos diferentes Então a gente até monta aqui A maior é o 110 Você vai remover esse parafuso E vai adicionar outro tamanho que for seu M2 né Então adicionando você vai adicionar seu M2 ali Então só tem que cuidar a posição ali né Para caber bem certinho Então após a instalação Você vai adicionar ali Colocar aquele parafuso que já estava pronto Adicionar a placa novamente E fecha com o parafuso Completa colocando a tampa novamente No seu espaço né Fazendo o mesmo movimento É o inverso daí Para poder reinstalar a planta Após isso você vai adicionar os cabos de volta E ligar o videogame Que vai começar essa instalação que está acontecendo aqui Normalmente vai estar em português pessoal Não vai estar em inglês né Por o seu motivo Ele vai formatar o M2 Vai ser licitado nessa opção E assim vira automático O M2 vai estar instalado automaticamente E quem é que ele fala assim Você pode entrar no suporte deles também Não queria ficar os 3 minutos de vídeo lá Mas foi mais ou menos 3 minutos Foi uma explicação bem simples Vou estar deixando o vídeo aqui embaixo Pessoal no link Para você estar acessando também Claro, vocês queiram ver Claro, ele explicando a palavra Mas é bem que eu resumir ali É tirar a tampa Colocar o M2 Tirar aquela tampinha Colocar o M2 Parafusa E fecha Lembrando Tem que ter alguns M2 específicos Não é qualquer um Ele aguenta de 250 GB A 4 terras Então não adianta comprar um 8 terras Claro, vai ficar super caro Vai pagar quase 3 videogame Para colocar um 8 terras Mas não vai adiantar A limitação dele é de 4 terras Ou 250 GB Lembrando pessoal Se você adicionar esse M2 Ele não vai estar tirando Os 750 que vem com o videogame Já vem 750 GB com o videogame Se você adicionar um novo M2 Ele vai só adicionar mais A quantidade do M2 que vier Então se você comprou Por exemplo O de 1 terra Você vai estar com 1 terra e 700 Porque já vem 700 com o videogame Mais 1 terra do SSD novo Que você adicionou Lembrando também Que ele tem que estar Naqueles espaços Aqueles tamanhos lá São vários tamanhos diferentes Então vai caber vários M2 diferentes Tem que ter aquela capinha protetora Para não sobreaquecer A pasta térmica E o protetor lá Para não sobreaquecer o M2 E também pessoal Lembrem sempre De comprar com leitura Pelo menos de 5.5 MB Então 5.500 MB lá Pelo menos isso Porque abaixo disso Já não vai funcionar Então vai sempre pegar A leitura alta Para o videogame ser Leito rápido Claro que gravação alta Tu vai instalar mais rápido Mas o jogo No mínimo tem que estar 5.500 MB por segundo Para poder estar funcionando direito Então não adianta Comprar menos que isso Fica um pouco caro Um M2 MV desse patamar Mas é o que precisa Para um videogame rodar Então mais ou menos Vai gastar ali Quase uns 2.000 Para um de um terra Aproximadamente Um pouquinho menos Às vezes encontram Alguma promoção Mas não estou trazendo Nenhum modelo aqui Mas se vocês acharem Mande aí os modelos Que vocês tem Posso dar até uma olhada Se é bom ou não Para estar instalando Eu não instalei ainda no meu Eu penso mais no futuro Estou esperando O dólar cair Pouca pandemia passar Para Normalizar um pouco Deu uma alta Esse preço de M2 Assim que talvez Normalizar eu compre Um para o meu Playstation também Bom pessoal Até o vídeo por hoje Espero que vocês tenham gostado Comentem aí o que vocês acharam Do novo jogo Sword Art Online Também sobre o M2 No Playstation 5 Vocês já estão instalados Não instalaram ainda Comentem Se tiverem dúvidas Também comentem aí Que eu vou estar procurando A resposta para trazer para vocês E muito para esse vídeo Até o final Aproveitando já deixa Aquele like Se inscreva no canal E até a próxima Valeu Falou Tchau Tchau